Seguir a Cristo Nós deixamos tudo e te seguimos Marcos capítulo 10 versículo 28 Deixa-me explicar-te exatamente o que deves fazer para seres o que eu desejo Deves cumprir fielmente todas as tuas obrigações diárias, grandes ou pequenas, por amor a mim Lembra-te de que fui eu que as dei e que elas são sacramentos de cada instante Assim, estarás bem disposto para que eu vive em ti Deves pedir a graça de me retratar mais intimamente De me compreender mais plenamente, de me seguir mais firmemente Pede esta graça agora, pede-a diariamente Se fiel em participar da missa e em receber os sacramentos Com a frequência que tua posição e as circunstâncias da vida o permitem De modo especial, quando venho a ti no sacramento da Eucaristia Pede-me a graça de seres semelhante a mim Não posso recusá-la É o que desejo mais do que qualquer outra coisa Pede e receberás em abundância As graças de que precisas Desejo ardentemente ver nascer em tua alma Aquele mesmo amor com que amo a meu Pai Vê-lo crescer em ti E amadurecer em frutos celestes Deves ler os evangelhos Refletindo nas minhas virtudes Na majestade No poder e no amor de Deus Compara Como puderes Tua frágil resposta de bondade Com a bondade infinita do Todo-Poderoso Observa as tuas ações Por que as fases? Por que são a vontade de meu Pai? Ou por que servem a teu amor próprio? Mesmo tuas melhores ações Como estão longe de minha bondade? Compara o que fazes E como fazes Com o que fiz e como fiz Medita em minha bondade Como homem e como Deus Se como homem ensinei Curei e cheguei até a morrer por meus irmãos Qual não será minha bondade E amor como Deus Se como homem Dei até minha vida Não será natural Que como Deus Te dê o máximo Quem pode impor limites a Deus Há alguma coisa Que eu tenha podido fazer Como homem por ti E que não tenha feito Haverá então alguma coisa Que eu não faça como Deus Medita E verás O que fiz por ti na terra Até a morte na cruz Não podes nem sequer imaginar O que farei por ti no céu Enquanto te esforças por me seguir Terás sucessos e fracassos Não te orgulhes de teus sucessos Mas também não desanimes com os fracassos És ser humano E portanto és fraco Porque eu era homem Caí sob a cruz No caminho do calvário Aceitei minha fraqueza humana Porque era vontade de meu pai Não era forçoso aceitá-la Como não era forçoso que eu caísse Mas tendo-me tornado humano Era necessário Que obedecesse as limitações De minha humanidade Compreende Que nenhum sofrimento Nem a morte por si mesma Poderia remir-te O amor te remiu O amor que tenho para com meu pai Quero que aceites tua humanidade Com suas fraquezas e limitações Não importa quantas e quão grandes Sejam tuas imperfeições Se são involuntárias Quero que te glories Mesmo de todas as imperfeições Sabendo que me agradas Grandemente Se as aceitas com humildade Une tuas quedas Com a minha sob o peso da cruz Oferece-as a mim Com todas as suas humilhações Oferece-me tua fraqueza Recebo-a como dom Como me imitarás E como serás o que desejo Rezando Estudando E imitando as virtudes Que encontras em mim Se humilde Puro Paciente e bondoso Ama a Deus E ao teu próximo Sobretudo Une tua vontade a minha Como uni A minha A de meu pai Não devias ter outra vontade Senão a minha Esta É a essência do amor Faz depois Tuas tarefas diárias Com amor Não olho tanto Para o que fazes Mas para o amor Com o que o fazes Além do meu amor E do desejo De fazer minha vontade Se bom Para com teu próximo Obediente A teus superiores Generoso Para com os que estão Sob as tuas ordens Ou os mais fracos Se paciente Calmo e alegre Faz o que deves Com o sorriso No semblante E com alegria No coração Em tudo Pratica minhas virtudes Sobretudo A união De nossas vontades É isto Que desejo Isto é participar De minha natureza É copiar O meu retrato É isto Legenda Adriana Zanotto